Alô galera ligada na EA Sports, é hoje, grande decisão. Eu sou o Gustavo Villani e tem ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. Fica aqui com a gente que é diversão garantida. A competição termina hoje, é dia de finalmente a gente conhecer o campeão. De ver a equipe que vai erguer a taça e bombar em todos os programas de esporte amanhã. Os dois times jogaram muita bola para chegar até aqui. E agora ninguém vai querer o segundo lugar. As emoções são grandes e assim também deve ser a dedicação e o esforço de cada jogador para alcançar esse título. E o outro lado, escalação também definida na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Apita o árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Villani! Chega bem para roubar. Renato Augusto. Boa bola, bola, bola pelo alto. De voleiro para o gol. Gol! Aberto o placar da decisão, tá 1x0. Tem muita bola para rolar, Caio. Título encaminhado, mas nada decidido. Tem muito jogo. Aproveita muito bem o cruzamento e que bola foi essa para a área, Caio? Villani, o cruzamento foi meio-gol. Ele ergueu a cabeça e parece que colocou a bola com a mão na cabeça do companheiro. 1x0. Vai recomeçar o jogo. Dimitri Payet. Vai em direção ao gol. Vai sair do empate. Gol! De empate! Tudo em vão. Final eletrizante, Caio. O jogo promete, Villani. Os dois times vão com tudo para cima. Sem tirar o tempo do gol. Mas eu acho que dá para pegar o goleiro. Ainda mais vem do replay. O goleiro tinha que ter fechado o melhor aquele tempo. O goleiro vai ser feliz. O goleiro vai ser feliz. A chuva do destino país. O céu vai ter a brilhar e o fim. Tudo no marco. O que foi em forma? A bola volta, jogado na cara de 1x1. O time toca, toca com precisão. Sem pressa, cabeça no lugar. Bola no chão. Falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão nele. O corte leu bem o lance. Renato Augusto. Vai conduzindo para o ataque. Passa perdido. Que perigo. Que bomba. Juliano. Juliano. Passa interceptado. O ataque está morto. A arbitragem teve que parar o jogo. E parece que não é fita. Não é cena. A lesão pode ser séria. A lesão pode ser séria. Já saiu de campo por atendimento. E a gente espera que volte logo. Vamos reiniciar com a bola ao chão. Dimitri Payet. Passa errado. Direto na marcação. Linda a bola enfiada. Cara a cara. Me toca na trave. Ele tentou a batida colocada. Não deu para ele, Caio. Milani, ele fez quase tudo certo. Bateu colocado. Mas a bola pegou muita força. E acabou saindo. Mãe a calculating. A CIDADE NO BRASIL Por cima, pode levar o perigo. A jogada era boa, só que não. Juliano. E eles vão descendo para o ataque. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Paiê com a bola. Corda a defesa na área. Olha só, falta pesada. O árbitro está de olho. No travessão, está em jogo. Agora segura firme, como alguma tranquilidade. E respira aliviado, porque contou com a sorte. Por pouco ela não bate na trave e entra. A arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Está aí o apito final para passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. Boa bola, 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 bola pelo ar. Tudo pronto. Bola em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Perderam a posse da bola. Paia! 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 Paia com a bola. Paia! Paia com a bola. Capricha, meu filho! Mata o ataque, afasta o perigo. Mata o ataque, afasta o perigo. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Já avança para o campo inimigo. Vamos para a cobrança do arremesso. Ele carrega com a opção para o passe. Renato Augusto. Defende o goleiro. Os números do jogo mostram claramente que o time não está conseguindo criar perigo e desempatar a Villani. E o técnico não está nada satisfeito com isso. Pela diferença entre os times, eles deviam estar vencendo. É aquele negócio, amigo. Só empata quem finaliza. Quem sabe agora? Tô de olho. Chegou bem para fazer o corte ligado no jogo. E o apetite no jogo. Trava a finalização! A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Para a bola rolar E eles descem para o ataque Pode fazer para desempatar Pega fácil o goleiro O atacante facilitou o Caioba Dali era para ele ter feito muito melhor Pegou mal demais na bola Falta O árbitro vai chegando Os jogadores pedem cartão Pressão nele Substituição Jogo parado Bateu de muito longe Do meio da rua Zagueirão sem pai nem mãe Opa! Que recuperação Ele faz o desarme agora E acaba com a brincadeira Dimitri Payet Arquibancada Quero chute E gol! Que praticamente decide o título Na finalíssima da Copa Deve ser o gol do Caneto mesmo E importantíssimo Olha o replay Foi enviado de bola Excelente E para a cara bateu por categoria E agora muda tudo no jogo E agora muda tudo no jogo E vai cozinhar o jogo Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa Vitória magra até aqui Vai ir A bola gira pelo gramado de bem-pé E eles tocam com paciência Atenção! Pode sair o contra-ataque O contra-ataque avança Vai empatar Atenção! Defendeu! Vai mostrando o serviço goleiro Sobe a placa Teremos mudança Escanteio no finalzinho do jogo Olha a chance do empate Ele escapa Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora A bola Apita o árbitro Acabou! Temos um novo campeão da Copa Caioba Que grande conquista, Vilani Cada atleta hoje escreveu o seu nome na história do clube Eram dois grandes times nessa decisão E aí, futebol De um lado muita alegria De outro muita tristeza Não dá pra dizer, no entanto, Caio Que o título não tá em boas mãos, amigo É isso, Vilani Jogaram muita bola E mereceram ficar com o troféu É chegado o grande momento As jogadoras, uma a uma Chegando perto da tão desejada Chegou a hora de levantar a taça E soltar o grito, Caio É sempre um momento muito especial, Vilani Quando você vê a taça tão pertinho Ali no campo Você tá louco pra colocar uma das mãos em cima dela E festejar com as suas companheiras É agora, é agora, é agora Lá vem a capitão pra ele Quero troféu com muito orgulho A campeã da taça é delas Que maravilha Todo mundo, toda jogadora sonha em ganhar uma copa É uma honra pra poucos E hoje, esse privilégio é delas Pode comemorar Pode festejar Vocês são as grandes campeãs Ah, que legal, Caioba Elas vão se aproximando da galera Pra dividir toda essa conquista A emoção da taça Com o povo O maior patrimônio que um time de futebol tem É o seu torcedor Por isso, nada mais justo A dedicação em campo é pra honrar essa torcida Que canta, que grita, que incentiva Essa festa também é deles Que festa, bota festa nisso A cada vez que a taça sobe É uma emoção diferente